Gente, boa tarde. Bem, estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre contratos, esse assunto tão maravilhoso, tão lindo, tão fofo. E antes da gente entrar, abordar o contratos, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre um outro assunto, que é o decreto de agente de contratação e que traz alguns papéis que nós abordamos nos contratos, tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre a nossa página do compras.sp.gov.br, porque eu vou falar um pouquinho da página da legislação para vocês. Bem, essa é a nossa página, deixa eu aumentar aqui um cadinho. E a gente sempre passeia por aqui, né, agente público e por aqui na capacitação. Eu quero chamar vocês para a gente dar uma olhadinha nessa aqui, ó, que é a legislação. E aí aqui, ó, clicando em legislação, vocês vão ter os principais normativos lançados. Então, por exemplo, o último aqui foi esse decreto aqui, que são os procedimentos operacionais do leilão. A gente teve até um webinar falando sobre isso. E aí aqui a gente tem as legislações por hierarquia normativa, então tem as leis, as portarias, decretos, resoluções. E a gente pode ver aqui os estágios das normas, então tem os próximos atos que estão para ser lançados, os atos em elaboração e os atos publicados. E aí aqui nos atos publicados, a gente vai procurar o decreto... Desculpa, fiquei rouca. O decreto do agente, aqui, ó. Desculpa, gente. Aqui, ó. Regulamento, o parágrafo terceiro do artigo oitavo da Lei Federal 14.133, e que trata o quê? Sobre disciplinar a atuação do agente de contratação, equipe de apoio da comissão de contratação dos gestores e dos fiscais de contrato. E aí, aqui, é o que eu quero chamar atenção para vocês, é isso aqui, ó. Dos gestores e dos fiscais de contratos, que é o que a gente hoje vai aprender a cadastrar no sistema compras contratos, tá certo? Então, quando a gente entra aqui no decreto, a gente cai direto nesse decreto, 68.220, de 15 de dezembro de 2023, tá bom? Então, ele trata dessa regulamentação, porque a Lei 14.133, ela traz as normas gerais. E aí, os decretos trazem as normas específicas. Eles vão e pegam aquilo lá que está geralzão e traz a norma específica. Ele vem esmiuçando o que está lá na 14.133. E aí, eu coloquei em PDF para poder trazer algumas observações para vocês acerca de gestor e fiscais de contratos. Então, todas as vezes que vocês tiverem dúvidas sobre as atribuições dos gestores ou dos fiscais de contratos, visitem o decreto, leiam o decreto, busquem aqui. Ah, eu tô com dúvida. Será que atribuição do fiscal administrativo, do fiscal setorial? De que eu falo? Venham e visitem o decreto. Façam isso, tá? Eu não vou ficar aqui lendo linha por linha, até porque ia ficar muito chato, mas eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente passar o olho junto. Tudo bem? Então, vamos lá. No artigo 15, a gente tem que a designação deve ser feita do gestor, dos fiscais e dos seus respectivos substitutos. Então, sempre que a gente tiver um contrato, a gente vai ter a designação do gestor, dos fiscais e dos seus respectivos substitutos. Sempre, sempre. Nós sempre vamos ter um gestor, um fiscal e os seus respectivos substitutos. É obrigatório? Sim, é obrigatório, tá bom? A gente sempre vai ter aí um gestor e um fiscal para auxiliar esse gestor. Beleza? Beleza. E aí, quando nós tivermos um contrato que seja um contrato complexo, né? Quando a gente tiver um contrato que seja um contrato grande, com um objeto que demande uma necessidade de que tenha mais do que um fiscal, a gente tem aqui no parágrafo primeiro que é facultado, observando-se o quê? A complexidade do objeto da contratação, a designação de mais de um fiscal de contrato. Tá certo? E aí, a gente vê aqui que, nessa hipótese, caso seja designado mais de um fiscal de contrato, as atribuições de caráter técnico e administrativos, que a gente vai ver que vai estar lá no artigo 1718, poderão ser desempenhadas, serão desempenhadas por agentes públicos distintos. Bacana? Então, quando a gente tiver a observância de que o objeto da contratação é um objeto complexo, é um contrato muito grande, a gente pode ter aí a designação de mais de um fiscal para esse contrato. Belezinha? E há também a possibilidade da contratação de terceiros para assistir ou subsidiar com informações pertinentes à atividade de fiscalização. Tá certo? Então, tem uma obra, uma obra muito grande, onde eu posso contratar terceiros para fiscalizar uma parte da obra, por exemplo, de fiscalização dessa obra. Bacana? Joia! Então, no artigo 16, eu tenho as atribuições de quem? Do gestor do contrato. Então, aqui, o que cabe ao gestor do contrato para acompanhar esse contrato com o auxílio dos fiscais técnicos, administrativos e setoriais? Aí, ele vai falar aqui que cabe todas as etapas da execução contratual, em especial. Lá no artigo 17, a gente vai ver as atribuições dos fiscais técnicos do contrato. Os fiscais técnicos são quem? São aqueles que acompanham a execução em si do contrato. Então, são aqueles que vão estar lá olhando para ver se os acordos de níveis de serviço estão sendo cumpridos, né? Os famosos SLA. Então, é aquele contrato de limpeza. Ele vai estar lá vendo se o papel está sendo colocado no lugar, se o sabonete está direitinho, se não está faltando, se está limpo, se está tudo certinho. Vai passar o dedo assim, vai ver se tem sujeira, né? É assim que acontece. A gente sabe. É isso. Então, aquele fiscal técnico é o que acompanha a execução em si da contratação. E aí, aqui no artigo 17, a gente tem as atribuições dos fiscais técnicos, beleza? E aí, tem aí um monte de coisa. E no artigo 18, a gente tem as atribuições dos fiscais administrativos. E como o próprio nome já diz, os fiscais administrativos são aqueles que vão acompanhar a documentação da empresa. Então, em que sentido, Vanessa? Ah, eles vão acompanhar se aquela empresa está pagando ali o FGTS dos empregados, as férias dos empregados, se paga o vale-transporte direitinho. Por quê? Porque a empresa tem que estar em dia com os seus empregados. Ela tem que estar em dia com os salários daqueles empregados. Ela tem que estar... Porque, senão, a administração ela responde solidariamente. Então, o fiscal técnico, o fiscal administrativo, ele tem que estar acompanhando para ver se está tudo direitinho. Beleza? Então, até aqui, tudo jóia. E no artigo 19, a gente tem os fiscais setoriais. O que seria isso? A gente tem um contrato, às vezes, que é muito grande, que é um contrato descentralizado, que atende várias unidades administrativas. Não só ali, por exemplo, da capital de São Paulo, mas de vários municípios que estão... Que tem várias sedes. E aí, a gente vai ver lá o quê? No artigo 19. Que tem um contrato enorme, descentralizado, e eu preciso de fiscais setoriais, ou seja, pessoas em cada unidade administrativa acompanhando aquele contrato. Então, são os fiscais setoriais. Eles vão atuar no local de execução do contrato. No caso em que eu não precisar, com um contrato mais simples, um contato mais enxuto, um contrato de entrega de água, por exemplo. Eu posso ter um único servidor que vai fazer todas essas funções. Ele vai ser o fiscal administrativo e técnico. Bacana? Então, vai ser exercido por um único servidor. Visto isso, vamos nós para o nosso compras-contratos. Beleza, galera? Voltamos à nossa página maravilhosa do compras.sp.gov.br para acessar agora o compras-contratos. Beleza? E vamos acessar a nossa parte de treinamento. Então, agente público, contratos.gov.br, treinamento. Lembrando que... Oita, gente! Espera aí. A destreza aqui está ótima. Lembrando que... O compras-contratos-produção tem essa guia aqui azul e o compras-contratos-treinamento tem essa guia aqui laranja. Tá bom? Para ninguém confundir, para ninguém lançar nada em treinamento que é em produção e nem em produção que é em treinamento. Por favor, tá, gente? Vamos nos ater aos ambientes corretos. Gestão contratual. E aí, aqui, nós temos os nossos contratos aqui, que são contratos lançados já para a gente fazer os testes e lançar os responsáveis. A gente já mostrou aqui o passo a passo da senha. Depois você dá uma olhadinha na oficina que teve, de contratos, que tem lá mostrando e tudo, mas as meninas podem ver aí o seu chamado. No caso do exemplo da aquisição da água, o gestor e o fiscal podem ser a mesma pessoa? Não. O gestor e o fiscal devem ser pessoas distintas. Diego, me corrija se eu estiver falando errado, por favor. Bom? Então, vamos lá. Certinho, é isso mesmo. Obrigada. Então, pessoal, é o seguinte. Eu tenho aqui essa roldanazinha. Essa roldanazinha é a vida, né? Porque a gente resolve tudo nela. E aí, dentro dessa roldanazinha, eu tenho agora aqui o responsáveis. Tá? E é aqui que a gente vai se ater hoje na nossa oficina. Então, aqui eu já cadastrei as meninas, que depois a gente vai mostrar. Deixa eu ir para a de baixo. Responsável. Beleza. Aqui só tem eu. Deixa eu ir até me deletar aqui. Joga. Então, tá. Responsáveis contrato. Beleza. Quando eu venho aqui em adicionar responsável, parece assim, é pouco intuitivo, né? Porque parece que está numa tela e você fala assim, tá, e aí? O que eu faço? Então, a gente tem aqui várias possibilidades de cadastro. Só que você fica meio perdido. Bem, o usuário aqui são usuários que estão vinculados à minha UASRI, tá bom? Então, essa aula aqui já foi dada pelo Diego quando ele falou sobre como cadastrar as pessoas, sobre como cadastrar os perfis. Então, se você perdeu essa aula, você vai ter que voltar a algumas casinhas e assistir essa aula que o Diego falou sobre essa questão de como cadastrar os perfis dessas pessoas, tá bom? Aqui já são as pessoas cadastradas. Então, eu vou direto para o meu nome. Coloquei aqui, Vanessa. Aí, eu vou colocar o meu telefone. Eu preciso cadastrar o meu telefone porque aqui eu estou colocando as minhas atribuições. Então, eu preciso colocar o meu telefone de contato. Por quê? Porque alguém lá na ponta, por exemplo, eu estou me cadastrando aqui como pessoa responsável pelo contrato. Então, a pessoa responsável pelo contrato tem que colocar o telefone dela porque se alguém precisar entrar em contato com ela, tem que saber como encontrá-la. Beleza? Então, beleza. Aí, eu vou colocar aqui meu telefone, meu telefone celular. E aí, eu vou buscar a minha função. Joia. Lembra que a gente acabou de conversar sobre os fiscais, sobre quem é quem na fila do pão? Então, tá joia. Então, aqui, o que que é obrigatório a gente cadastrar? Que a gente acabou de ver no decreto. Um gestor e o seu substituto. Então, aqui estão as pessoas, o gestor e o substituto. Então, eu vou cadastrar o gestor. Gestor, eu não vou cadastrar eu, não. Vou cadastrar o Diego. Cadê o Diego? Diego, Diego. Tá aqui. Diego vai ser o gestor. Instalação e unidade, a gente não vai usar. Tá bom? Então, não precisa se preocupar. Portaria. Sempre haverá a designação de portaria. Tá certo? Então, vocês vão colocar aqui a portaria e depois vocês vão ter que fazer o upload dessa portaria. Tá? Então, a gente vai mostrar isso aqui pra vocês também. Vou colocar aqui a portaria 1, 2, 3. E a data de início. A data de início é a data da publicação dessa portaria. Vou colocar a data de hoje, mas aí vocês vão ter lá a data de portaria. Data de fim, não necessariamente tem que ter. Geralmente, a portaria, como que funciona? Você é designado, cadastrar a Michelle aqui. Michelle que vai ver. Todo mundo na mesma portaria, hein? Michelle que vai ver se a galera tá fazendo direitinho. Ela que vai lá passar o dedo assim, ó. E vê se tem poeira. Se tiver um dedinho de poeira, ela vai fazer a anotação lá. No dia tal, passei lá e passei o dedo e tinha poeira. Mete multa na empresa. Tá, Michelle? Combinado? Combinado? Combinado. E a parte, a parte que é super boa aí nas documentações e tudo, vai ser a fiscal administrativa. Então, beleza. Então, gente, olha só. Eu tenho aqui o gestor. Lembrando que eu vou ter o gestor substituto também. O fiscal. Eu vou ter o fiscal substituto também. E o fiscal administrativo, fiscal administrativo substituto. E aí, eu vou cadastrar aqui a pessoa que é responsável por esse contrato. Então, eu lancei esse contrato e eu sou do setor de contratos. Então, quando eu lancei... Aí, por exemplo, vamos supor. A Patrícia, ela está lá, ela é fiscal administrativa do contrato e tal, e ela precisa saber com quem que ela fala para uma eventual repactuação ou uma prorrogação, está perto de vencer. Ela precisa conversar com alguém para falar sobre isso. Com quem que ela vai falar? Então, ela precisa saber quem é a pessoa responsável. Aí, eu, Vanessa, sou a pessoa responsável do contrato. Então, eu vou vir aqui e vou atribuir a mim esse contrato. Eu vou colocar aqui, ó, responsável no setor de contratos. Tá bom? Por quê? Porque quando a pessoa precisar falar com a gente, ah, eu preciso atribuir uma penalidade a essa empresa. Vamos supor que eu estou cadastrando aqui um fiscal setorial. Então, esse fiscal setorial, ele está lá no município de... Fala o município distante aí de São Paulo, gente. Sei lá. Araraquara, ira longe. Vamos supor que a pessoa está lá no Bragança Paulista. E aí, ela precisa falar comigo. A empresa fez um negócio lá, a gente precisa aplicar uma advertência. Então, eu sou a responsável pelo contrato. Beleza, gente? E aí, tranquilo. Eu vou e vou colocar aqui, responsável no setor de contratos. Eu também vou ter a minha portaria, 1, 2, 3, e a data de início. E aí, eu vou salvar. Fechou? Tudo certo até aqui? Estou vendo que o Diego está respondendo aí. As meninas devem estar levantando aí também as perguntas. Bom, deixa eu aproveitar e fazer isso também. Porque essa pergunta da Leslie, eu acho que ela é muito importante, né? O responsável, então, seria a pessoa responsável pela interface entre... Deixa eu até voltar aqui na pergunta. Seria a interface entre o contratante e o contratado? Não é isso. Esse responsável no setor de contratos aí é aquela pessoa que é dentro do setor de contratos como um todo, a que vai cuidar do termo aditivo, dos termos aditivos, né? Prorrogações, repactuações, reajustes, etc. Então, toda a vida administrativa do contrato ali. Então, quando você tem um setor de contratos com várias pessoas, eventualmente, né? Uma das formas mais comuns de se fazer é distribuir os contratos para que cada um tome conta, né? Porque senão não vai ser todo mundo tomando conta de todos os contratos. Então, para isso, você coloca esse cadastro dessa pessoa que é a responsável para ficar mais identificável, né? Para identificar quem que é, tá? É porque fica... A gente estava até falando isso, né, Diego? Fica um pouco confuso o gestor do contrato e o cara que é da gestão dos contratos. Entendeu? Mas nada óbvio que o cara responsável no setor de contratos seja o gestor do contrato. Se for o meu equipe, que tipo assim, que o cara faz tudo, ele lança o contrato, ele gere o contrato, ele é o fiscal do contrato. Se for uma instituição pequena, pode ser a mesma pessoa. Não tem nenhum empecilho. Mas é aquela pessoa que, por exemplo, vamos supor, você tem uma instituição. O Diego deu o exemplo do pregoeiro. Às vezes você tem cinco pregoeiros, mas você tem um chefe dos pregoeiros, por exemplo. Que é o cara que distribui os pregões. Então é mais ou menos isso. Você tem uma pessoa específica ali que é o chefe dos contratos. Que é a pessoa que faz essa gestão. E aí ele que é responsável pela repactuação daquele contrato, que faz a prorrogação. Que é responsável por gerir os contratos. Então ele é o gestor dos contratos mesmo. Mas não o gestor no sentido do decreto. Que faz a gestão contratual. Piorei ou melhorei, Diego? Não, é isso mesmo. Piorei? Só tem que lembrar dessa agregação de funções, né? É assim, a vida como ela é. Às vezes a gente vai ter instituições que não tem realmente gente para tocar tudo. E vai ser a mesma pessoa para fazer. Mas, lembrando que não é o ideal. Deixa eu aproveitar e falar uma outra pergunta. Teve uma pessoa que perguntou. Essa nomeação é um ato de império? Ou seja, não precisa da confirmação da pessoa que vai desempenhar a função de fiscal? As pessoas não podem recusar a designação. Mas, as pessoas elas devem avisar, eventualmente, quando elas não têm capacidade técnica para fazer a fiscalização de algum contrato específico. Não adianta você pegar uma pessoa e botar ela para fiscalizar um contrato de desenvolvimento de sistemas, por exemplo, se ela não sabe nada de TI. Fala aqui, inclusive, né? Desculpa, eu te interrompei, mas fala aqui e deixa bem claro que no momento da designação, a qualificação do agente público para a gestão ou fiscalização do objeto da contratação. É imprescindível, né? É, exatamente. E aí, o fiscal, ele deve, a pessoa designada, ela deve avisar, eventualmente, caso ela não tenha uma qualificação adequada para fiscalizar aquele tipo de contrato. E aí, a autoridade, ela vai ou providenciar a qualificação ou achar uma outra pessoa, né? Exato. Pelo menos, assim, isso é o que está no decreto, tá? Você avisa que não tem qualificação, se for o caso, e aí a autoridade vai providenciar e vai tentar resolver isso. Apesar de que essa análise, se existem pessoas qualificadas para fazer a gestão dos contratos, é um estudo, é uma... É um dos pontos que tem que ser analisado lá no ETP. Então, são contratações correlatas, né? Ou necessárias, e a necessidade que a administração precisa ter antes da execução do contrato. Inclusive, eles... A designação do fiscal e do gestor, ela se dá num momento pretérito, né, Diego? Não. Tudo aí, depois, né? Na verdade, isso aí não tem uma regra, não, tá? Você pode fazer a fiscalização já na própria licitação, indicar quem vão ser os fiscais, e pode ser uma boa estratégia para que essas pessoas acompanhem logo o curso da fiscalização, já da licitação, se preparem para isso tudo, como pode ser feita a designação depois da assinatura também. Não tem problema. Lembra que eu falei para vocês que eu me designei? Como que eu vou saber? Quando eu vier aqui em meus contratos, olha o que que aparece aqui para mim. O contrato. Estão vendo que para a Michelle aparece o contrato 2? Porque ela foi designada fiscal desse contrato. E aí, o que que ela precisa fazer? Ela precisa agora colocar em anexo a portaria dela de fiscal. Então, vocês vão ver que a roldana dela, agora, aparecem outras atribuições, olha. Depósito vinculado a nós não vamos utilizar, tá? Empenhos também não. Mas tem instrumentos de cobrança, ocorrências, cadastro de terceirizados, que a gente ainda vai aprender, termos de encerramento. Então, ela tem coisas que, para nós, até agora, que estávamos como gestor de contratos, gestão de contratos, né? Fazendo a administração desse contrato. Aparecia que não aparecem mais para ela ali. Agora, ela está vendo todas essas funções aqui à esquerda, porque a gente não conseguiu mudar ali o perfil. Mas, quando ela tiver só o perfil de fiscal, só vai aparecer para ela a aba Meus Contratos. Ela não vai ver todas essas funções, todas essas funcionalidades. Então, ela só vai ver os contratos que estão designados para ela. Tudo bem? E isso que é gestão de contratos. É isso que é o sistema gestão de contratos. Então, as pessoas, elas vão ter acesso aos contratos que cabem a ela. Tá certo? E aí, Michelle, por favor, em arquivos, se eu puder. Ah, pode deletar essa aí, que a gente tinha feito o teste, né? Ela vai adicionar uma portaria. Ela vai colocar ali um arquivo, selecionar. Vai colocar o tipo, que é o quê? Nesse caso, é a publicação do DOO, porque ela é uma portaria, né? E não é restrito, porque a portaria de designação dela não é um documento restrito. Ela vai salvar. Bacana. Quando ela salva, isso fica público. Aí, eu aqui consigo ver no meu contrato esse documento. Não só esse, como qualquer outro documento que ela coloque com essa designação. E aí, aqui, olha, em gestão contratual em contratos. Só um pouquinho que o sistema está pensando, tá, gente? Aqui. Eu vou no contrato 2. Aí, eu vou vir aqui, ó, arquivos. E aí, ó, dia 23 do 5, às 14h49, eu tenho a portaria da Michelle. Se eu vier aqui no olhinho, eu venho aqui, eu tenho uns dados mais detalhados. E quando eu passo o mouse aqui em portaria, se eu clicar, ele vem pra cá e faz o upload do documento. Tá vendo? Pronto. Então, eu consigo ver os documentos que as pessoas ligadas a esse contrato fizerem o upload e estão aqui na roldana no item arquivos. Tudo bem? E é isso, pessoal. Hoje, a nossa oficina, ela está restrita a falar sobre o cadastramento dessas pessoas tão importantes, né? No nosso dia a dia aí da gestão dos contratos, da gestão contratual, que são os gestores, os técnicos, os responsáveis, as pessoas que estão ligadas aí nessa gestão contratual. Era isso que eu queria passar pra vocês. Beleza? No caso, no exemplo da aquisição de água, o gestor e o fiscal podem ser a mesma pessoa? Não, não pode. Gestor e fiscal sempre vão ser pessoas diferentes. O que pode é ter apenas um fiscal, não necessariamente ter um fiscal técnico e um administrativo e serem pessoas diferentes. Pode ser um fiscal exercendo a mesma função. Perguntando, Ancel, na porreitoria da USP, na portaria de designação, o responsável pelo contrato seria o fiscal administrativo? É o responsável no setor de contratos, tá? Então tem que, porque não é o responsável pelo contrato, é o responsável no setor de contratos. E aí não se confunde com o fiscal ou com o gestor do contrato. Então, vou pegar o exemplo aqui, deixa eu ver... Aqui, ó, foi do pessoal do CAIS-CR, contratos. Então, na minoridade, tem contratação de limpeza hospitalar, que o gestor é o diretor do núcleo de limpeza. Beleza? Então, esse diretor, ele é o gestor do contrato. Ele, provavelmente, é auxiliado por fiscais do contrato. Essas duas pessoas, ou mais pessoas aí, né, gestor e fiscais, eles são responsáveis por acompanhar a execução do contrato. A gente tem também, provavelmente, um setor de contratos que faz repactuação, prorrogação, aditivos, supressões, e toda essa coleta, garantia, né, garantia do contrato que está vencendo. Então, faz todas essas atividades aí de gestão da vida do contrato, tá? Esse setor, ele pode ter uma pessoa ou várias pessoas. E, normalmente, é um setor, né, então tem duas, três, quatro pessoas. E esses contratos são distribuídos entre essas pessoas. Então, esse responsável no setor de contratos é essa pessoa que é a responsável, que é o contato que o gestor e o fiscal vão ter para saber sobre um termo aditivo que está pendente. E aí, cadê meu aditivo? Estou precisando. Cadê o acréscimo que eu precisei? Já repactuou? Já está atualizado os valores? Já teve um reajuste? Qual que é a vigência do contrato? E o que passa? Então, essa pessoa, responsável do setor de contratos, seria a pessoa que tem essas respostas. É a que cuida desse aditivo, da repactuação, etc. Então, tem que separar, são bem distintos os atores aí. Existe algum prazo para a inclusão dos gestores e fiscais na plataforma do contrato? Não, não tem. Tá. Então, assim, teoricamente, você tendo essas informações, você cadastra no portal, né? A outra pergunta foi, uma vez cadastrado o contrato no sistema de contratos, a publicação no PNCP é automática? Sim. Nós já falamos sobre isso e o importante é, lembrem-se de subir o upload do seu contrato, tá? Não tem aquela abinha arquivos que nós mostramos ali? Naquela abinha arquivos, vocês devem colocar o contrato de vocês. Contrato físico, tá? É importante. Uma pergunta que eu achei interessante aqui foi a seguinte, Diego, e essa aqui eu preciso que você me ajude. Quem cadastra os representantes da contratada no compras-contratos é do setor de contratos? Ou vai ser o pessoal da fiscalização ou o gestor? Essa parte eu não soube responder. Tipo os terceirizados, entendeu? Quem vai cadastrar os terceirizados? Terceirizados, quem cadastra os terceirizados é o fiscal ou o gestor do contrato. É a pessoa que foi cadastrada ali, tá? Então, que vai ter acesso lá, ao menos em meus contratos, que a gente vai falar depois. Na próxima, sim. Mas, assim, por exemplo, o preposto, os terceirizados. Então, aí isso já é o papel do gestor e do fiscal que estão atribuídos ali no decreto, certo? Eu não sei de cabeça do preposto, não. Tem que resgatar, tá? Tá. Mas o terceirizado, sim, é lá pelo fiscal. Então, pessoal, percebam, assim, rapidinho, desculpa, Diego, percebam. Vocês não têm prazo para cadastrar o gestor e o fiscal. Mas, uma vez que vocês não cadastrem, vocês não conseguem dar andamento em algumas funções do contrato. Porque são funções de atribuição do gestor e do fiscal. Que quem faz a gestão do contrato, que é o responsável pelo contrato, não consegue fazer. É, tem uma ponderação muito importante aqui do reitoria USP, não verificado. Setor de contratos não aparece no regulamento, mas sim as funções de gestor, fiscal, técnico e só administrativo. É verdade. E aí, no decreto, também não aparece a obrigatoriedade ou a forma de se fazer uma prorrogação contratual. Ou uma repatuação, ou reajuste, ou aditivo, ou acréscimo, ou supressão. Não tem isso. Porque isso não é de fiscal técnico, nem fiscal administrativo, nem de gestor. Então, não está no decreto. São atividades que estão na lei, óbvio. A possibilidade de se fazer acréscimos, supressões, aditivos, rescisões, seria a extinção do contrato. E não fala, em lugar nenhum, sobre setor de contratos. Essa é uma estrutura administrativa que cabe à autoridade competente do órgão, lá, conforme o artigo 11 da lei, estabelecer. Então, a estrutura administrativa do órgão, que é instituída pela autoridade competente, em geral, cria-se um setor de contratos para tomar conta dessas atividades. E aí, é o mais comum. Vai ter casos que não existe setor de contratos. E tudo bem. Mas, tem que tomar por premissa. A lei, ela é muito flexível em relação à estrutura administrativa. Ao mesmo tempo que ela estabelece funções para pessoas e cargos, pessoas específicas, dentro da cadeia da contratação pública como um todo, ela também dá a possibilidade da autoridade estabelecer sua própria forma de organização interna. Um exemplo disso é que não existe mais, pela lei, a obrigatoriedade da autoridade autorizar a contratação. Autoriza o processo licitatório. Não tem isso mais. Obrigatoriedade de publicar um contrato. Não doi. Mas, essa estrutura administrativa, ela vai ser exigida, eventualmente, de acordo com o critério e o rigor de cada órgão. Então, não tem realmente. Mas, é o mais comum. Caís, que financeiro, Caís, se você quiser localizar. O responsável pelo aditamento e prorrogação pode realizar as liquidações e programações de pagamentos também? Isso aí é papel de fiscal. Tá? Não é do responsável, né? Se a pessoa estiver acumulando as funções, né? De ser o responsável no setor de contratos, pela figura que a gente está nomeando aqui. E fiscal, não é o ideal, mas, sim, às vezes acontece, né? Aí vai ser a mesma pessoa, mas em geral, não. Tá? Em geral, não. Essas atividades são atividades de fiscal. Isso aí. Então, eu acho que é isso, né? A gente queria agradecer aí, Diego, Vanessa, pela explanação, pelas colocações. Sempre muito objetivos, sempre muito diretos, muito esclarecedores, né? E a todos vocês que participaram também, obrigada pela presença. E a todos vocês que participaram também, obrigada pela presença.